Bem-vindos de volta ao Visual na TV e agora eu recebo mais uma vez aqui nos nossos estúdios Kátia Burko, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fran, mais uma vez. Mais uma vez vamos falar do sucesso aí do Detona, segunda edição agora. Semana passada teve um coquetel aí para celebrar e preparar, lógico, todo mundo para conhecer essa segunda edição, né Kátia? Foi um sucesso absoluto. Foi, foi um coquetel para o lançamento oficial, né, da feira, porque o ano passado a gente resolveu fazer meio, né, muito perto da data e foi um atrapalho só. Mesmo assim deu certo. Um atrapalho de sucesso, hein? Um atrapalho bom esse seu. Então, mesmo assim deu certo, mas eu sou meio perfeccionista, assim, para as coisas e realmente a gente quer que cresça e quer que fique cada vez melhor, eu quero que seja cada vez mais profissional e aí esse ano a gente, no que terminou a edição do ano passado, a gente já começou a pensar na edição de 2014 e acabou efetivamente, né, fazendo o trabalho, conseguindo. Com mais tempo, né? Com mais tempo, né? Com mais auxílio, de muito mais gente e aí acabou conseguindo. Ontem o mapa já, a gente abriu o mapa para os expositores do ano passado, então todo aquele atrapalho que teve no ano passado perto da feira, esse ano a gente já conseguiu fazer sem muito estresse, sem muito atrapalho, de uma forma mais pensada, mais tranquila. A gente teve por lá, eu, Adriano, você vai acompanhar nas imagens aí, porque eu falei para a Kátia aqui nos bastidores que foi um evento, falando de um próximo evento, que foi um evento grande, tinha muita gente, a imprensa estava em peso, tinha também toda a sociedade, aí a SIG, prefeitura, assessoria, muita gente envolvida e claro, os lojistas, né, Kátia? Você conseguiu reunir todo mundo no ambiente só. Para falar um pouquinho do ano passado, você vai ver até um pedacinho aí do discurso agora da Kátia, falando um pouquinho dos agradecimentos aí, a gente já volta para conversar com ela sobre isso. Obrigada, meu irmão de Toruco, pelas lindas palavras, como sempre, mas especialmente por você ter sido, depois do meu pai e da minha mãe, o meu maior mestre na questão de pensar a vida de forma coletiva e não apenas individualmente. Três pessoas que não agiram diretamente na feira, mas agiram diretamente em mim. Três pessoas que eu considero enviadas por Deus para a minha vida, para me dizerem e me auxiliarem a fazer o que Ele lá de cima não tinha como diretamente me dizer ou me auxiliar a fazer. O primeiro é o homem, um homem que não é grande, é, no tamanho apenas, nem forte só fisicamente. Mas ele é um verdadeiro gigante bondade e generosidade e uma fortaleza em ética, correção e seriedade. E o meu zúper, por favor, vem até aqui. Uma mulher que simplesmente parecia que adivinhava que eu estava em dúvida em alguns momentos ao longo do projeto de 2013 e do nada, do nada, de repente, enviava mensagens bíblicas pelo celular. Às vezes, né, só sai na manhã, às vezes, meia-noite, pouco, uma hora, mas tudo bem. Kátia Santos, nossa linda jornalista e conselheira da SEMER, por favor, vem até aqui. Uma pessoa que tem me ajudado desde o final da edição passada. O grande responsável é pelo evento de hoje e o grande responsável é pela sedimentação tão rápida desse projeto. Márcio Fernandes, antigo coordenador do Departamento de Comunicação da Unicênia. Bom, então você acompanhou aí, a Kátia fez uma belíssima homenagem, né, a três pessoas que foram importantes aí o ano passado pra você. Foi bonito, realmente muito emocionante, porque só quem acompanhou todo esse trabalho de perto sabe o trabalho que deu realmente esse ano, lógico, mereciam ser homenageados, né, Kátia? É, na verdade, são duas pessoas que me ajudaram no ano passado. Eu falei no meu discurso que elas não agiram diretamente na feira, mas agiram diretamente em mim. De uma forma que eu considero, assim, como enviados de Deus mesmo, assim, sabe, pra me dar força e coragem na hora que eu tava sem força e sem coragem. Falei que o Zuber me deu a força, né, o Johan Zuber da sociedade rural e a Kátia Santos me deu a coragem que eu precisava em alguns momentos. E outra pessoa, que é o Márcio Fernandes, ele começou, ele entrou nesse processo depois que a feira já, quando a feira tava acontecendo, que ele entrou e começou a me ajudar e tem me ajudado muito, muito. Começou quando ainda tava na Unicentro, agora tá na prefeitura e continua a me ajudar muito e agora tá legitimado mais ainda pra me ajudar porque a prefeitura tá sendo nossa parceira, tá dando todo o apoio, a gente teve as portas abertas nessa edição. A promessa, né, do prefeito é de que a gente vai ter uma solução pra legislação, que é uma legislação que praticamente inviabiliza, inviabiliza, na verdade. Dependendo da interpretação que for dada pra ela, ela pode inviabilizar e, enfim, e agora ele tá legitimado sendo secretário de comunicação a nos ajudar mais ainda, né, além de pessoalmente, como já tava fazendo, ainda através da prefeitura. Então, vamos começar contando, já mudou de local, né, era lá em cima, na sociedade rural, então todo aquele espaço ficou pequeno agora, precisa de um novo espaço, foi pro PAI? Foi pro PAI por necessidade, na verdade. O PAI é fantástico, né, o pavilhão deles é fantástico, eles são super profissionais, tem estacionamento coberto. Mas a gente foi muito bem recebido na sociedade rural, né, porque desde o primeiro momento o pessoal da sociedade rural e os Uber em especial foi, sabe, a gente... Se tivesse espaço serial, né? Não, é que assim, a gente foi muito bem recebido, então, né, não tem como você... É um carinho, né? É, com muito carinho. Só que assim, quando terminou a edição do ano passado, eu já percebi que ela já nasceu pequena, né, que ela precisava na próxima edição ser maior, pela demanda dos próprios expositores do ano passado, que boa parte, assim, a grande maioria dos que participaram no ano passado, esse ano, queria um stand de 50, 60, alguns até o dobro de tamanho. O pessoal ficava meio pra fora no ano passado, né? Então, aí, aí eu já falei, não, então não vai dar mais, né? E além disso, tem a questão de que a gente queria ampliar o projeto, a gente quer que a maior parte, né, das empresas possíveis possam participar, possíveis, no sentido de que, claro, tem limitação física, então vai chegar um momento que a gente vai ter que dizer, ó, não dá mais. Mais de 35, que foram o ano passado, esse ano já dobrou. De 35, a gente tá com o mapa pra 65 e se entrarem mais 4 expositores que vão ser, né, vão expor na parte de fora ali, a gente deve ir pra, a gente pode chegar, eu acho que até 69 expositores, então praticamente dobra. Dobrou já. Né, e dobra um pouco mais, dobra e fica um pouco maior ainda do que o, de tamanho, por causa do tamanho do, do, do país, os estandes, a área tipo, os estandes vão ficar maiores, vai ficar mais área de estande, como vai ter essa parte externa, então também vai ficar maior do que o dobro, né, do que o projeto do ano passado. E o pessoal que esteve já nesse coquetel de lançamento aí, nesse evento, já pôde olhar a planta, né, deixar reservado, tudo, já com bastante antecedência, o seu espaço. É, a gente, o ano passado eu fiz uma promessa para os empresários que acreditaram na proposta, porque a gente sabe que qualquer ideia nova, qualquer mudança na vida da gente, ela causa desconforto. É, você fica meio assim, né. Inicialmente. Então, você acreditar, né, mudar uma cultura, né, que Guarapava até poucos anos atrás não tinha cultura de promoção, né, não muitos anos atrás isso, então você, muito menos feira de ponta de estoque, então você mudar uma cultura não é fácil mesmo, eu até entendo as pessoas que foram contrárias, reticentes, enfim, que não acreditaram no projeto, porque, na verdade, é uma coisa diferente. Aqui eu morei em São Paulo 11 anos, eu já viajei para vários lugares do mundo, então a gente tem uma cabeça um pouco mais, já vi muitas feiras, participo de muitas feiras. No Rio tem uma feira que eu já fui várias vezes, que é mais ou menos nesse formato, mas ela fica dois meses, que é só a ponta de estoque de marcas. Então, eu acho que, eu não julgo quem não acreditou, mas o fato é que muita gente não acreditou. E aí, quando o negócio deu certo, né, as pessoas que não acreditavam, que não tinham essa visão, que não tinham tido a oportunidade efetivamente de ver que o negócio assim dá muito certo, começaram a acreditar. Vai ser que dia, Kátia? Pergunta esse ano, é quando? No ano passado foi um finalzinho, né? Parece que está longe, está perto, quando vai ser? Está longe, vai ser dia 17, 18 e 19 de outubro. A gente vai fazer a feira sempre no mês de outubro. Vai ser sempre no mês de outubro. Esse ano tem eleições, então não poderia ser no primeiro final de semana. No segundo final de semana, que a gente tinha pensado em fazer, mas tem a festa de Nossa Senhora Aparecida lá da igreja. E aí, eu não tinha me atentado para isso, mas aí o pessoal da festa, né, conversou comigo, tal, olha, tem a festa. Eu falei, não, não tem objetivo nenhum da gente, né, atrapalhar, nem ele, nem eles. Então, falei, assim as pessoas têm evento, né, dois finais de semana seguidos, o que é legal, né, porque quem viaja tem oportunidade, né, de lazer, mas tem muita gente que não viaja. Então, esses eventos, eles são, na verdade, o lazer, né, a oportunidade de lazer que as pessoas que não viajam muito têm. Então, eu falei, daí Guarapava já vai ter dois, né, finais de semana garantidos de outubro que as pessoas vão poder ter um lazer, assim, um pouco diferente. Então, 17, 18 e 19 de outubro. Ano passado foi o maior sucesso. Quando abriram as portas, tinha gente lá. Tem peso lá, né. Ano passado foi muito engraçado, porque eu sempre acreditei no projeto, eu tinha certeza que que dá certo, porque aonde, aonde existe, dá muito certo e é muito rápido, assim. Mas eu não imaginava. Que era uma arte, gente. Não, uma semana antes do evento, eu tinha sonhado que a Mabel, que tinha começado a feira e que ela tinha dito pra mim, que ela tinha, nem vá lá, porque não tem muita gente. Que maldade. E aí, eu fui... Você acordou desesperada. Não, daí eu fui, olhei e tinha oito pessoas na fila pra entrar antes de abrir. Daí eu falei, ah, Mabel, então eu vou mais tarde. Daí, depois ela... Daí, esperei um pouco, falei, daí a Mabel dela voltou e disse, Kátia, é melhor você não ir. Não ir na feira. Não ir, porque o negócio... Então, eu tava com aquilo tão... Eu tinha certeza absoluta, mas uma semana antes eu tive um sonho assim, então eu tava com aquilo muito vivo ainda dentro de mim. Mas a pessoa costuma dizer que é o contrário, né? E foi. Foi muito engraçado. Porque ficou muito vivo aquela história da abertura pra mim, sabe? Eu tenho aquela imagem das oito pessoas na fila só. E aí, quando abriram as portas lá da sociedade rural, eu tava pra dentro, assim, do lado da porta, que abriram, que entrou aquele povo, assim, sabe quando você fica assim? Eu fiquei parada na porta, olhando aquilo e não acreditando. Foi muito legal. Eu imagino mesmo essa surpresa, surpresa boa, né? Principalmente, aí depois desse sonho horroroso lá, a Mabel, vou cobrar da Mabel pra sonhar coisas boas agora, né? Não, mas não sei. É porque a Mabel sempre me incentiva, a Mabel sempre me põe em gás e tudo. Eu falei, foi muito engraçado, justamente, porque ela sempre faz o contrário, ainda ela quis me poupar, né? Naquele momento. Não vai pra feira, imagina, vai ser um sucesso tremendo esse ano. E o pessoal que se interessou, hoje você tá com uma grande assessoria por trás de tudo isso. Tô com bastante gente. Vai conversar com quem, então, se se interessou pelos estandes? Na verdade, eu tô com bastante assessoria, mas a administração mesmo é feita comigo. Então, vai continuar falando com você. A gente tá com os estandes abertos agora, durante uma semana, só pros expositores do ano passado, porque eu prometi pra eles, em função deles terem acreditado, que a gente ia manter, dar preferência pra eles na escolha dos estandes. E aí eu tô com uma lista de espera de gente que já teria comprado estandes se tivesse podido, né? Mas ela acabou não podendo. Então, eu tô com uma lista, mas ainda tem, o número da lista que eu tenho, eu acho que ainda tem cinco ou seis estandes que a gente vai poder abrir. E quem quiser, se tiver certeza que quer efetivamente, ou se quiser informações, é interessante quem tem contato nesse momento. Porque eu acho, realmente, que a gente vai fechar esse mapa bem logo, sabe? Então... Tem um telefone? Tem o meu celular 99770050. Ou na loja 3623 1199, que daí lá tem a Gisele, que vai me ajudar nessa questão de levar projeto, levar os preços, explicar estandes, auxiliar. Ah, então aí fica o recado pra você que se interessou pelos estandes. E corre, né? Porque, como a gente falou, o pessoal do ano passado com certeza vai participar em peso. O pessoal do ano passado vai participar. E você já tem uma previsão, assim, Cátia? Eu sei que tá bem no início ainda de outubro, mas como você já tá com tudo muito adiantado, vai ter praça de alimentação de novo. Vai ter praça de alimentação bem maior. O espaço onde foi o evento, na semana passada, vai ser só a praça de alimentação. Então, ele é um espaço bem grande. Vai ter a praça de alimentação nossa, que vai ser maior, bem mais ampla. Vão ser 11 empresas. O ano passado foram 4, 5. Esse ano vão ser 11. Então, vai ter a praça de alimentação maior. E ainda conta com a praça de alimentação ali do Super Pão. Que tem o Bob's, tem o Dez Pastéis. Então, tem previsão de, acho que um restaurante novo, já tem o próprio restaurante ali. Então, vai ficar muito mais interessante pro consumidor a feira esse ano. Porque se qualquer coisa que não queira da praça de alimentação da feira, é só cruzar a feira, passar pela porta e chegar na praça de alimentação do próprio Super Pão que tem ali, né? É isso de evento. Sucesso, Cátia, pra você. Muito obrigada. Tenho certeza que vai ser. A gente vai acompanhando aí, trazendo as novidades, notícias. Mais perto, claro, a gente divulga mais. Pessoal não esquecer, né? Porque ainda tá longe. Sim, tá muito longe. Mas agora fica lembrando, fica a lembrança aí pros empresários que querem investir, que querem ter o seu stand lá dentro. Então, fica o recado pra vocês. Te agradeço por você vir até aqui. No dia tava um burburinho lá, um tumulto. Então, a gente deixou pra trazer a Cátia aqui com mais calma. Obrigada. E mais uma vez, sucesso pra você. Fran, eu agradeço você que tá sempre junto com a gente. E em teu nome eu agradeço a imprensa inteira. E ontem, semana passada eu falei pro pessoal da imprensa, né? Falei, a imprensa acreditou na gente, acreditou no projeto, acreditou no meu trabalho desde o início. E eu acredito muito do nosso sucesso do ano passado, a esse apoio que a gente teve da imprensa em geral. Então, foi muito importante pra nós isso e vai continuar sendo muito importante. Então, um agradecimento através de você, né? Pra toda a imprensa de Guarapova que esteve junto com a gente. Imagina, Cátia, a gente que agradece e vai estar sempre mostrando novidades aí e informações sobre a segunda edição do Detona Guarapova. E antes de ir pro intervalo, eu quero te falar de lançamento de coleção, gente. Maria Bonita lançou a nova coleção aí, Outono e Inverno. Uma peça mais linda do que a outra, num coquetel super especial aí pras clientes. Você vai acompanhar nas imagens todas as novidades aí. Tem muito look preto e branco, tem colorido também, tem vermelho. Tem as bolsas maravilhosas aí da Vitor Hugo, que também novidade, nova coleção aí. Tem muita coisa bonita lá na loja que você só vai encontrar na Maria Bonita. Toda essa sofisticação e elegância. Eu vou deixar você um pouquinho com as imagens aí do lançamento da nova coleção. E aí 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 Bom, aproveitando aí, falando de lançamento, então vou levantar pra mostrar meu look hoje, né Adriano? Vamos mostrar que eu já tô com a nova coleção. Desde semana passada eu já tô. Hoje tô com uma calça elo, gente, maravilhosa, de um tecido delicioso mesmo. Linda essa calça, tô apaixonada. Flair, tendência aí do inverno também. Uma camisa animale, gente, maravilhosa, deliciosa também. Não tem que falar dessa marca, né? Super essencial pra você ter aí no seu guarda-roupa uma peça branca também. Casa com tudo, fica bonito. Aí nova coleção, então, da Maria Bonita. Grande beijo pra Paulinha, lá pro Rafael, que cuidam da loja com o maior carinho, gente. Telefone e endereço aparecendo aqui na tela. Vamos falar do resto do look, já que estamos falando de lançamento aí. Tem lançamento também da MB. Dá uma olhada nesse colar, gente. E é super leve. Super, super leve. A nova coleção aí da MB. A gente pegou um brinco e um anel combinando. Chiquérrimo esse conjunto. Novidade da MB Acessórios. Vou pedir pra Adriano mostrar também hoje a minha super trança aqui. Escama de peixe, gente, que o Eder fez também. E a minha make, então, tá maravilhosa hoje. Rosa com lilás, gente, combinando aí com os meus acessórios. Apaixonada na make, o Eder sempre arrasando e pensando aí em como deixar as mulheres mais bonitas, né? Parabéns, Eder. Mais uma vez, deixa o telefone 3304008. Grande beijo aí pra esse pessoal, né, gente, que me acompanha e me veste aí toda semana. Bom, agora eu vou pra um breve intervalinho. No próximo bloco a gente fala sobre Becha Sorro e um evento super bacana que aconteceu por lá. Não sai daí que eu volto já já.